Olá pessoal, eu sou Maíra Gaiato, neurocientista, psicóloga infantil, e vim aqui hoje falar sobre uma coisa muito grave que está acontecendo, que é um ataque à ciência, mais especificamente, ataque à ciência aba, e nós precisamos falar sobre isso. Existe um documento feito por algumas associações de autistas que estão sendo manipuladas com informações errôneas. Esse documento compara o tratamento feito com as técnicas baseadas na ciência aba com o modelo manicomial, dizendo que essa intensidade e que a coerção que existe nessas terapias podem trazer uma série de transtornos mentais, inclusive transtorno do estresse pós-traumático. Claro que tudo isso seria verdade se de fato a aba fizesse isso, mas é justamente o oposto. A aba, principalmente a aba com estratégias naturalistas, tem se mostrado, a partir de muitas pesquisas científicas, o melhor modelo para o tratamento do autismo, e também de outros atrasos do neurodesenvolvimento. A aba e o modelo manicomial não são a mesma coisa, e eu vou desmentir essa fake news. Se você ainda acredita que o modelo manicomial é a mesma coisa que a aba, é hora de repensar tudo. A aba é a escolha mais eficaz para o desenvolvimento de crianças com autismo, e não tem nada a ver com o modelo manicomial. Antes de 1700, sim, as práticas feitas em manicômios eram práticas muito aversivas. Se usava choque elétrico, se usava banhos de água gelada, as pessoas ficavam amarradas, as pessoas com transtornos mentais, ficavam contidas, eram muito maltratadas. E no final dos anos 1700, chegou um médico importante chamado Pinel, que mudou a prática feita nos manicômios para uma prática baseada em conversa, uma prática humanizada. E as coisas vieram evoluindo desde então. Veja só que a gente está falando de coisas muito, muito antigas, que nada tem a ver com o que se é feito hoje. Mesmo as práticas das terapias baseadas na ciência aba, de 5, 10 anos atrás, são muito diferentes do que a gente tem hoje. Se um dia elas foram feitas com uma prática mais rígida, isso hoje caiu por terra completamente com a comprovação de que as estratégias naturalistas associadas à prática da ciência aba é o que nós temos de melhor, que considera a motivação da criança, segue a liderança dela, se baseia no sorriso e sempre em deixar essa criança mais feliz, autônoma e funcional. Nós estamos falando de crianças que têm sintomas devido a alterações no neurodesenvolvimento como autismo, que são, que trazem transtornos importantes para a vida dela. É um problema, por exemplo, uma criança que não consegue explicar que ela está sentindo dor, que não consegue falar, contar que foi abusada, que passou por alguma situação ruim, que não consegue negociar, explicar o que ela está sentindo, perguntar coisas importantes do dia a dia. E fica arrebentando a cabeça dela na parede, porque é a única forma que ela tem de se expressar, que ela tem de se comunicar. O problema é uma criança que fica na sala de aula isolada, tratada como café com leite, não considerada, tratada como uma pessoa incapaz de aprender, porque ela não tem um programa de ensino individualizado. O problema grave é uma criança que fica em casa com pais angustiadíssimos, que não sabem como fazer para essa criança fazer as atividades básicas da vida diária, como dar autonomia para elas aprenderem a seguir comandos simples, para elas aprenderem a se comunicar, interagir com eles. Isso é muito sério. E para isso se pesquisou o que a gente pode fazer de melhor para uma criança, e por isso as práticas baseadas na Ciência ABA, que tem inúmeras, incontáveis comprovações científicas com grupo controle, com grupo randomizado, com metodologias sérias, não só no Brasil, mas em todo mundo comprovando o que é o que a gente tem de melhor para criar autonomia e independência, ensinar uma criança a se comunicar, a interagir, a aprender coisas novas, a ter mais flexibilidade mental, a se comportar de maneira, a ampliar o repertório de coisas funcionais e diminuir comportamentos disruptivos. Nos últimos anos, houve uma super revolução nas abordagens para o autismo. O modelo manicomial, baseado na segregação e desumanização, já deveria ter sido superado. Essas práticas tratavam as pessoas autistas como anormais e as isolava. Em contraste, a ABA promove inclusão, desenvolvimento e respeita a individualidade de cada criança. Comparar as duas é um super absurdo. A quantidade de horas é necessária porque para tudo que a gente quer aprender, pensa só, quando você aprendeu a ler e a escrever, quantas horas, por quantos anos você foi sendo preparado para isso até você ter a alfabetização em si e depois continuou nesse processo até isso estar bem constituído por várias horas por dia, por vários dias e alguns anos. Então, falar que uma criança não precisa dessa quantidade de horas e dessa intensidade e dessa prática, é a mesma coisa do que falar que uma criança não precisa ir para a escola para aprender. O grande segredo da Ciência ABA é a sua personalização, ter um tratamento individualizado, com programas e metas para cada um. Enquanto o modelo manicomial tratava as pessoas todas iguais, a Ciência ABA especifica o que a criança precisa, segue a liderança dela. Essa abordagem é única e permite que as crianças alcancem o seu potencial máximo, respeitando a sua história e a sua individualidade. A Ciência ABA é uma abordagem transformadora, que promove inclusão e respeito. Compará-la a um modelo manicomial é inadequado e super perigoso. E perpetua uma visão que já tinha que ter sido superada. Pais, profissionais precisam reconhecer a importância da Ciência ABA e buscar sempre o melhor para as crianças, entendendo que ela é uma ferramenta essencial nessa jornada. O que a gente vê hoje são pais lutando insistentemente, visceralmente, para que os filhos possam ter acesso às técnicas baseadas nessa ciência. Que eles possam ter uma horinha a mais com um especialista na semana. É para isso que eles lutam e é isso que esse documento vem derrubar. A ABA que nós temos hoje, ela é confiável, ela é ética e ajuda as crianças a serem mais felizes, a terem mais autonomia e mais independência. Se esse vídeo trouxe novas perspectivas sobre o tratamento do autismo, curte e compartilha com amigos que precisam ouvir isso. Mande para o maior número de pessoas que você puder. Contem comigo nessa jornada, nessa discussão e para o que vocês precisarem. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau.